Fala de uma perseguição que a Polícia Militar realizou ontem na Zona Sul. Acho que muita gente viu aquela correria, viatura com sirene, giroflex ligados, cruzando ruas e avenidas da cidade em alta velocidade. Por quê? Porque estava perseguindo um motorista que teria fugido de uma blitz na área central. O condutor alegou que escapou da fiscalização porque ele não estava, ele não estava com a documentação em dia. Vamos ver a matéria. Aos poucos, as equipes da PM foram fechando o cerco e conseguiram abordar o condutor. No início da operação fecha-quartel, que deu uma maior visibilidade para as equipes policiais e intensificou o policiamento, de uma caminhonete ao passar por uma blitz que estava instalada na Paranaguá, nas imediações da JK, essa caminhonete foi selecionada para fiscalização, mas não observou a ordem de ingresso no bloqueio e se evadiu, quase atropelando dois policiais militares que faziam parte da operação. Iniciou-se a partir de então o acompanhamento tático, realizado por aquele que nós denominamos o policial fuga, que tem uma motocicleta bastante potente. E esses dois policiais passaram a fazer o acompanhamento e passando os lugares pelos quais esse acompanhamento se dava. Na abordagem, o motorista tentou ainda se passar por amigo do comandante do 5º Batalhão. Uma situação inusitada e um pedido que esse comandante faz para as pessoas. Esse indivíduo tão logo foi abordado, ele utilizou o nome desse comandante como sendo um conhecido seu. Em primeiro lugar, não era conhecido. Em segundo lugar, ainda que fosse. Se um amigo meu, numa circunstância dessa, me ligar e pedir qualquer interferência, tem a absoluta convicção de que o rigor da ação será maior ainda. Amigo meu, não pratica fatos desta ordem. Cães farejadores da Guarda Municipal também entraram em ação e vasculharam todo o veículo, mas não encontraram nenhuma droga. É a segunda tentativa de fuga de blitz em um período de aproximadamente 10 dias. Na semana passada, os policiais militares fizeram um acompanhamento tático contra um motociclista que tentou furar uma blitz no conjunto Cafezal e foi abordado pelos PMs no conjunto União da Vitória. A polícia militar reforça que essa ação não compensa e pode piorar a situação.